Aê, 7 e 2 do Manuel, pega a visão, levou hein Emplacado, do que? Pega a visão, vem, vem Lá no novo, novo visual, é que o mês inteiro pra nós vai ser feriado É que tá levando no salão do Manuel, que até careca quer mandar um patinado Peça todo dia, trajadão de vírgula, tá aqui na regata e um pijete de ouro A traquei de lancha nessa ilha, igual pirata na canta do tizão Levou, 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 nós nunca velho, mas tá com cabelo branco E com lobinha, conta só metano, olha o menor, o modelo praiano Saquei uma nabinha, por essa ninguém esperava, essa eu paguei a bim Sabe que é um trafaca, esse não me liga que eu não vou tá na quebrada Mostraria na merda, levou, levou, levou Lá não tá velho, mas tá com cabelo branco E com lobinha, conta só metano, olha o menor, o modelo praiano Lá no novo, novo visual, é que o mês inteiro pra nós vai ser feriado É que tá levando no salão do Manuel, que até careca quer mandar um patinado Peça todo dia, trajadão de vírgula, tá aqui na regata e um pijete de ouro A traquei de lancha nessa ilha, igual pirata na canta do tizão Levou, 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 nós nunca velho, mas tá com cabelo branco E com lobinha, conta só metano, olha o menor, o modelo praiano Saquei uma nabinha, por essa ninguém esperava, essa eu paguei a bim Sabe que é um trafaca, esse não me liga que eu não vou tá na quebrada Mostraria na merda, levou, levou, levou Lá não tá velho, mas tá com cabelo branco E com lobinha, conta só metano, olha o menor, o modelo praiano E com lobinha, conta só metano, olha o menor, o modelo praiano